Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu já quero falar da grande polêmica aí desse capítulo, que é a nova movimentação, que mudou não somente as animações de movimento, como também algumas velocidades ali, né, de corrida e tudo mais. E isso realmente impacta bastante na gameplay, né. Quando tinha sido vazado, eu pensei que não ia mudar tanto assim, né, só a animação, mas realmente mudou bastante, né, por isso tá gerando bastante discussão aí na comunidade sobre esse assunto. E a Epic Games, né, já viu que a galera, boa parte pelo menos, tá reclamando e eles se pronunciaram já no Twitter falando o seguinte, vamos falar de movimentação. Pra sermos sinceros, levou alguns dias para nos acostumarmos durante os testes também. Então esse também aqui, né, eles querem dizer que, tipo, pra eles também foi esquisito e agora eles já se adaptaram, né, então provavelmente isso vai acontecer a mesma coisa com a gente. Queríamos apresentar melhorias visuais em incentivar mais tomadas de decisões estratégicas em cada movimento. Aqui estão as mudanças. Novas animações, velocidade de corrida e disparada levemente menores, mas o vigor é recuperado mais rápido, né, o vigor é aquela barra de energia e esse ponto aqui é o que eu tô achando mais estranho no momento. Pra mim foi a questão da velocidade de corrida, eu tô sentindo um personagem muito mais lento, tá ligado? Não levemente mais lento, não, eu tô sentindo bem mais lento, eu não sei porquê isso tá acontecendo comigo pelo menos, né, claro que eu posso me adaptar, mas esse foi o detalhe que eu menos gostei no momento, né. E movimento para os lados e para trás mais rápidos, o movimento pro lado também tá meio esquisitinho ali numa ação, mas de fato tá mais rápido, então isso é interessante. E o movimento de agachar-se é mais devagar, porém mais furtivo. Eu achei isso aqui bem legal pra ser sincero, tá ligado? Acho que faz mais sentido até, né, o agachar-se ser bem mais lento do que era e ser mais furtivo. Então acho que essa mudança pra mim, pelo menos, né, foi interessante. E eles complementaram, né, falando Estamos ouvindo os feedbacks de vocês e definitivamente entendemos suas preocupações. Neste estágio inicial, esperamos que vocês ponderem sobre essa atualização e que ela comece a se sentir mais natural com o tempo. Ainda estamos aqui por vocês e todos os dias nos esforçamos para tornar as coisas melhores. Muito obrigado por tudo. Aí um emojizinho ali, né, todo fofinho, Epic Games, né, querendo aí o carinho da galera, realmente, né, foi uma mensagem bem legal, eles falando sobre esse assunto. E eles também, né, comentam aqui uma sugestão, né, pro jogador teclado e mouse, ó. Sugerimos jogadores teclado e mouse avançados considerar uma mudança de configuração após essa atualização. As configurações padrão podem estar conflitando com suas preferências pessoais. Avisem-nos se essa sugestão funcionar pra vocês. Então tá aí, né, o aviso importante pra quem joga teclado e mouse. Mas enfim, essa mensagem aqui da Epic deixou muito e muito claro que eles não vão voltar atrás. Isso já era meio óbvio, né, quem conhece Epic Games sabe que eles nunca voltam atrás, certo? Se eles fazem uma mudança importante como essa, é muito, muito difícil, e nunca aconteceu, na verdade, eles voltarem pra trás. Foi a mesma coisa com os gráficos da virada de capítulo 1 pro capítulo 2, por exemplo, quando mudou bastante os gráficos, né, que eles realmente evoluíram, mas muita gente reclamou na época e tudo mais. Também quando teve a remoção da tela esticada, né, quem lembra, quem jogava no capítulo 1 vai lembrar, muita gente jogava de tela esticada, Epic Games acabou removendo aquilo lá e nunca voltou atrás, né, em questão disso. E o pessoal foi se acostumando, foi entendendo, né, foi jogando mais de boa conforme o tempo foi passando, e eu acho que realmente a mesma coisa vai acontecer aqui, tá ligado? Eu, no momento, eu tô achando estranho ainda, né, não vou mentir pra vocês, eu acho que a velocidade de corrida pra mim é o que mais pegou. As animações, ó, se fosse só animação, eu acho que a galera não ia reclamar tanto, sabe, apesar de muita gente estar falando que tá meio esquisito ali, tipo, não atrapalharia na gameplay e animação, né, agora mudança de velocidade, essas coisas, isso realmente muda muito. Então, essa junção de mudança de animação com a mudança ali de velocidade e tudo, faz com que a galera pense que tá realmente muito horrível, né, mas é uma mudança realmente que não vai ser voltada atrás, então o pessoal tem que se acostumar, tá ligado? E eu acho que realmente a galera vai se acostumando, talvez a Epic faça aqui um ajuste ou outro, sabe, se a Epic vê que realmente o personagem tá muito lento ainda, vai colocar uma velocidade a mais ali, talvez faça algum ajuste, mas não muito drástico, tá ligado? Então o negócio é a gente se acostumar, não tem o que fazer, né, tem que esperar o tempo passar aí jogando que a gente vai se acostumando. Comentei o que você achou, inclusive eu sei que teve muita gente que não viu muito problema nisso, né, então pode comentar se esse foi o seu caso ou se você realmente achou muito ruim, ainda não se acostumou, ou tá se acostumando, já não dá muita bola, pode comentar aí embaixo, beleza? Mas realmente foi bem legal o da Epic Games já ter se pronunciado a respeito desse assunto. E agora falando a respeito de um bug do passe de batalha, a Epic Games tinha colocado que eles estavam cientes do problema que impedia jogadores de comprar 25 ou mais níveis do passe de batalha de uma vez, exibindo uma mensagem de erro que diz esta oferta só pode ser adquirida uma vez. Eles estavam trabalhando, né, nessa correção, e eles corrigiram, né, dando reembolso pra galera que sofreu com isso. Olha só, corrigimos o problema que impedia jogadores de comprar 25 níveis ou mais do passe de uma vez. Observação, se você comprou mais de 25 níveis de uma vez enquanto o problema ocorria, reembolsaremos retroativamente a diferença do desconto dos primeiros 25 níveis em breve. Esse em breve, no caso, já aconteceu, tá? Hoje a Epic Games já deu o reembolso aí do passe de batalha pra quem, né, comprou quanto esse bug tava rolando, né, então se foi o seu caso, já dá uma olhada nessa conta se você recebeu esses V-Bucks de volta, tá? E agora eu quero falar um pouco sobre a loja, porque foi lançado o pacote de tarefas Salve o Mundo, né, novo pacote de tarefas por R$25,00 e ele vai ficar disponível até o dia 20 de dezembro às 9 horas da noite. Lembrando que esse pacote dá acesso ao Salve o Mundo, né, e também mil V-Bucks aí, né, pra você estar conseguindo na sua conta. O Salve o Mundo, inclusive, retomou bastante aí a atividade, vou dizer assim, com a volta do Fortnite Raiz ali tudo, né, a galera voltou a jogar, então, tal modo que o pessoal voltou a jogar bastante, tá bem mais divertido do que antes, vou dizer assim, né, com mais gente jogando sempre fica melhor. Então, se você tá afim de jogar o Salve o Mundo, né, aproveita aí esse pacote, vai ficar na loja até o final do mês. E olha só, eu quero mostrar agora o fundo do lobby de cada novo modo que vai chegar, né, o modo Lego vai estar chegando na quinta-feira e esse aqui vai ser o fundo do lobby, né, bem bonitinho, ali com um milharal, uma casinha ali tudo no formato de Lego. Esse aqui vai ser o fundo do lobby do modo Rocked Race, né, o modo de corrida que vai chegar no dia 8, na sexta-feira. Ficou muito show esse fundo do lobby aqui, tá bem bonita essa pista e olha só a lhama ali atrás, muito legal, muito legal esse detalhe da lhama. E pra fechar, esse é o fundo do lobby do modo de música, né, o modo festival que vai ser lançado no sábado, dia 9, tá bem legal também, né, então tá aí, né, só dando um hype a mais a respeito desses modos chegando. E pra finalizar, só falando uma curiosidade sobre data, hoje, dia 5 de dezembro, completou dois anos do lançamento do capítulo 3, que chegou, né, no dia 5 de dezembro, lógico, lá de 2021, né, um capítulo aí, a temporada 1 que trouxe o Homem-Aranha no passe, né, que foi muito, muito bem aceito aí pela galera, né, um dos peróis aí, um dos mais queridos, finalmente chegou naquele passe. Enfim, né, a gente sabe que foi uma temporada que marcou bastante. O capítulo 3, ele é bem controverso, né, começou de uma maneira bem positiva e ao longo do tempo ali foi piorando um pouco, né, a galera criticou bastante, digamos que a evolução do capítulo 3, mas mesmo assim, né, deixou bastante claro uma marca na história do jogo, né, hoje completou dois anos já aí do lançamento. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo comentar o que acha aí dessa polêmica de movimentação, se tá tudo de boa com isso ou se ainda tá muito ruim e também, né, já pra ficar sabendo aí desses novos fundos do lobby bem legais dos modos que vão chegar aí já nos próximos dias. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!